Cura e shield na área verde? Olha lá, ela dá até shield, né, mano? Doideira. Aí é por isso que os campeão maguinho tão no meta, tá ligado? É justamente por causa disso, hein? E a skill dela é um mini exaust em área? Não, nem fudendo com aquela skill dela que é exaust, o bagulho é em área, mano. Não, aí não é possível, velho, que o bagulho é em área, velho. Isso é louco, velho. Você diria então que Sona é late game? Acho que mid e late game, mano. Acho que quando ela pega o primeiro item, maravilha. Ó, reiniciei a fila aí, eu não caí first pick, ó, galera, caí terceiro, mano. Será que funcionou a tática? Ou foi sorte, né? RNG? Eu acho que funcionou, mano. Se eu não cancelo, eu ia sair first pick de novo. Deixa eu ver o elo aqui da galera, show. Mano, eu vou banir Kayle, velho. Eu vou banir Kayle e vou deixar a Mumu open. Ô, Rengar open. Fiddle tá o mais roubado do patch, nem fudendo, mano. O mais roubado do patch é Kayle, mano. Tá pro reto. Olha, Rengar, como vem. Vamos pegar lá, né, mano? Tô até sentindo aí. Ô, lasqueira. O que acha de Zillian? Ah, Zillian é um veinho maluco, mano. Tem cara de que bebe muita cachaça, sai correndo. Um cientista maluco, né? Um veinho doido. O que é isso? Marquinhos te acho extremamente atraente. Que isso, pô. Obrigado. É um... Olha lá. Porra. Feliz aniversário, Feijão. Lança brava, pai. Aora. Tá curioso, hein, orelha. Olha. Quem é Zill Blitz, mano? Se errar o quê, ele faz o quê? Dá slow em si? É. Pior que o boneco é só a magreza mesmo. Puta merda, tomei um Kog na boca. Pô, eu queria pegar a Ramos, hein. Pegar esse aqui mesmo. Valeu, André de Souza, mano. Obrigadão pelo sub aí também, meu lindo. O que acha do GP? Ah, um pistoleiro safado, mano. Que curte uma pólvora e um barril. Acho que é isso que eu acho dele. Acho que todo mundo tem um amigo que tem um apelido de Feijão. Vocês também têm? Mano, no Tibia, eu tinha um amigo que o nick dele era Feijão. Esse paquê é true, mano. Feijão sempre rola. Ah, caralho. Pior que não tem um, olha lá. Parece que não é tão raro não, né? Olha lá. Rapaz. Marquinhos jogou quais games na época da Level Up? Mano, acho que Ragnarok, mano. Se for da Level Up, né? Não lembro se tinha mais coisa. Tem Ramos e tem Vex. Qual é, Marquinhos? Vai de novo no CBLOL quando? Mano, tomara que seja na final. Calma, eu conheço esse buginho. O que é mesmo? Vou mandar um soquinho para os caras aqui para eles acharem que eu não li. Pô, eu estava olhando para o chat, né, mano? Já jogou Tibia já por 12 anos, mano. Viu o Riorque que vai ter no Aurélion? Houve? Não, mano. Legal, mas eu não sei se precisava de Riorque no Aurélion, né? Mas legal. Quem sai é um jogo de terror BR aí. Bom pra caralho. Quem os streamers jogou? Podia lançar Fobia o nome do jogo? E aí, galera. Dá pra dar esse Fobia, será? Quem é esse? Você beija homens? Te quero esta noite. Sonhei que você pegava meu carabujo. Acordei molhado? Nossa, Temosa. Que delícia, mano. Mas não. Não estou beijando homem não, meu lindo. Mas que delícia. Olha lá. Fobia é mó antigo? E aí? O jogo é velho ou novo? Agora. O chat está insano hoje? Todos os dias, sim. O chat é o melhor que tem. Valeu. Dark... Oh. Dark yes, mano. Obrigado pelo sub. Oh, não. Dark yes de... Não. Dark eyes, né? De olho. É isso? Valeu pelo sub, meu lindo. Acho que é um olho do dark, né? Valeu pelo sub, pai. Você viu o chat do CBLOL? Só tinha rosas, mano. Eu queria ter visto o chat do CBLOL na hora. Na Twitch. Só que na Twitch não fica o VOD, mano. Aí eu vi pelo YouTube, tá ligado? Mas mesmo assim, pelo YouTube, a galera estava apocando, Rosinha. A galera é foda. E valeu Gasparino, mano. Obrigado pelo sub aí também, meu lindo. Tô torcendo pra ganhar, hein, Marquinhos? Pô, tô vendo, mano. Você apostou na derrota, né? Olha lá. Dá pra ver que você apostou na derrota, viu? Teu número 2 no seu nick. Tô torcendo pra ganhar nada, fio. E valeu Lord Baden. Obrigado pelo sub aí também, meu lindo. Vamos lá, aqui, ó. Invade dos Cria. Nossa, gente, tem tudo errado, velho. Peraí, é pelo bot que os caras querem ir? Nossa, eu tô achivando a top, velho. Que foda. Caralho. Vou ter que jogar bem isso aqui, hein, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, achivando. Vem, 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 vem. 30 segundos para a liberação das tropas. Caralho. Por que sua mão tá brilhando? Eu acho que é por causa da runa, mano. O que vocês falam? Acho que é a runa, né? Tobão, tá aí. Como é que tá você, guerreira? NVM? NVM é Nevermind, tá ligado? É tipo, deixa pra lá. Aí o cara perguntou, tu quer dar invade? Eu falei NVM. Deixa quieto, tá ligado? Mandar um joinha pra ele aqui. Saiu logo o lobão. Valeu, Diogo Beta, mano. Obrigado pelos 14 meses aí também, fio. NVM pode ser Nem Vamo? É. Nem Vó Mais. É, encaixa. Boa. Ficou bom. Tá, Clarezinho descendo e eu tenho uma Jinx. Mano, eu preciso deixar a Jinx forte aí. E torcer pra Catarina ser boa. Vambora. Valeu, Farpas. Obrigado pelos dois meses com a gente aí também, meu lindo. Só agradeço o caldinho aí, mano. Uh. Vamos ter que bater no máximo de campo possível aqui, ó. Mano, sério, galera. Façam essa experiência qualquer dia, mano. Joga uma de Graves Jungle com essa skin. Tem que ser essa, tá ligado? Não sei se puder aí e jogar Jungle, mano. Faz esse teste e me fala depois aí. Se foi gostoso ou não. Parece que até o barulho do Tataque é gostoso. O dash dele é mais fluido. Parece que... Eu uso dizer que essa skin aqui, ela faz dar mais dano, tô ligado? É um skinzinho gostoso, mano. Bem gostosinho. É, outro boneco, mano. Vira outro boneco. Concordo. Nossa, só não morre, família, que eu vou colar aí rapidão, velho. Dá pra punir esse Okong, ó, mano. Ele fez três campos gank. Flacha mesmo, Zé. A Kali tá descendo, velho. A Kali tá descendo. Ajuda aí, ajuda aí, ô. Aqui não, viu, Kong? Aqui não, amigão. Aqui não, velho. E eu vou pegar o Double Aronguejo. Foda-se. Eu sei que a galinha dele tá up, mano. Porque ele tinha 12 de farm, tá ligado? Então, eu vou fazer o mínimo que é punir ele, tá ligado? Perfeito. Ainda sai roubando as pequenininhas, se der. Nice. Deixei sem resetar e Double Aronguejo, galera. E, de caneco, podemos emendar top. Só que é uma chivana. Então, provavelmente não vai dar certo, velho. Vou só bater aqui, fazer sapo, lobo, dober. Vou pro bot, mais ou menos aos 5h30 vai sair dragão. Então, é isso aí. Ui! Olha o ADzinho na boca aí, família. Ah, o Marquis já foi mais humilde. Ah! Cara! Ah, porque o cara tomou o AD e ele digitou isso? Vamos lá. O que é AD? AD é propaganda. AdSense, tá ligado? Comercial. Uh! Sub não leva AD. Ah lá. E sabe daí, tá ligado? Deixa eu ir base, meus meninos. E por que a minha agenda tá ali? Será, hein, mano? Curioso pra saber o porquê que a Jana tava ali, velho. Mano, por mim a gente não give isso, velho. Por mim a gente real compra, mano. Ah, a Katarina que tinha que ter ido. Sem flash, vai dizer, só matar. Ai, mano, não tem um ARD não, velho. Que agonia, mano. Tá, primeiro dragão. Tá de boa, né, velho? Eu dei over topside. Por isso que ele pôde startar esse Drake, tá ligado? Tá tudo bem. E o EZ tá sem flash. Posso tentar e botar ele de novo, velho. Vamos lá. Marquinhos, manda um salve pro meu primo italiano. Mamma mia rola. Ó, um salve pro primo italiano do Ian Windy aí, mano. O mamma mia rola, né? Rola, rola, rola. Rola, rolinha. E valeu aí pelos cinco meses de sub aí, o forehead. E Victor Riff, mano. Obrigado pelo sub aí também, meu lindo. Olha lá, galera. Tá salvo, né? Olha lá. Dá ali, né? Tô chegando. Tô chegando, princesa. Pera aí. Pô, velho. Que merda. Era simplesmente só a Jinx puxar o Wave que eu daivava o cara, tá ligado? Aí agora eu vou ter que aparecer aqui. Vou perder de Angle. Ainda bem que o Kong tá aqui também. Então eu não vou perder de Angle, não. Acho que eu vou dar B, que é a melhor coisa que eu faço, mano. Dou um Bzinho e tento controlar o terreno do Arnaldo. Vamos lá. Vou trocar Bink aqui. Vou subir. Bora. Ui! Bora, família. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Um salve aqui pro seu xara. Salve pro meu xara aí, mano. Obrigado pelos dois meses também, fio. Se o Kong tava ali, o dive não ia dar ruim? Dava. Se o Kong chega, dava. Mas, pô, dava pra matar os caras, mano. E talvez o Kong nem chegava a tempo. Talvez, né? Por mim, nós só tínhamos a invada ali, véi. Sem medo de ser feliz. Pô, quero muito fazer esse Aralto, véi. É literalmente o Aralto da win condition, véi. Tava jogando pelo bot ali, mas parece que a Jinx é meio devagar. Ó, vai ter que pegar um recurso aqui pra nós mesmo. Se eu matar esse cara, o Aralto é nosso, mano. Chega lá. Caralho, não pegou meu R nele? Será, mano? Foi isso mesmo que aconteceu, véi? O time deles dá mais dano, hein, mano? O Kong conseguiu dar IK na minha Katarina, que tinha nível na frente. E... E a Carly tava subindo ali, ela me daria IK também, então não poderia nem peitar ela. Agora eles vão startar Aralto. Minha Chivana top não consegue me ajudar. A Sona tá aqui. Minha bot lane também não consegue dar IVA. O EZ, mano. Que situação, hein? E eu vou botar a cara aqui e vou morrer pra Kali, tá ligado? Deixa eu ver se eu espero a Kali fugir. O Ard aqui, né? Por isso que você veio. Ah, esse só foi pra me assustar mesmo. Imaginava. Acho que a Sona não Ardou aqui naquela hora, tá ligado? Ulti, Ignite. Ah, eu não sei se ele me Igniteou, mas eu vou marcar, hein. Como faz pra ter uma barbinha sexa assim, Marquinhos? Essa aqui, essa aqui é a única, pô. Essa aqui não tem como. Vou responder assim. Eu ia responder de outro jeito, mas vou responder assim. Vou valorizar a barbinha. Vai lá. E valeu, Arthur, mano. Obrigado pelo sub aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Boa, Catarina. Fez uma pra Deus ver, meu garoto. Ainda saiu vivo? NT. Dragão tá pra nascer. Botei meu item na base. Não. Pô, complicado, hein, velho. Esse jogo vai ser muito difícil, velho. E o cara vai tacar a arauta ali. E eu vou tentar defender mid e vou tomar dive. Que merda, né? E valeu, GG e AD, mano. Obrigadão pelo sub aí também. Seja bem-vindo, pai. Morreu, velho. Morreu, velho. Ainda falei que eu ia morrer. Eu ainda fui pra cima. Marquinho, tu ajuda muita gente. E mesmo sem na maioria das vezes saber. Obrigado, mano. Sem na maioria das vezes saber, velho. Obrigado por falar. E fala mais, mano. E, Pedro, obrigado pelos dois meses de estar com nós. Eduzão, obrigado pelos... Dois meses do Pedro e doze meses do Eduzão aí também, mano. Pô, fudeu-se, pai, esse game, hein, velho. Deixa eu ver se eu vou morrer do dragão. Tá bom, vai se tirar deles. Valeu, Eduzão. Obrigado pelos doze também, filho. Pega a Glaive mesmo aqui. Mano, se eu pegasse a Glaive ia faltar dano. Você não acha, não? Acho que a gente ia ficar, tipo, full sem dano, velho. Nossa, o cara ainda tá mamando barricada top, mano. Mata eles lá que eu pego o dragão, Catarina. Deixa eu fazer isso aqui, mano. Boa. Obrigado. Pô, mano, é sério isso aqui, velho. Que merda, hein. Aqui, família. Ai, se nós não pegar, fodeu, velho. Esse dragão tem que pegar. Faz, 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 faz. Faz, 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 faz. Faz. Ué. Diego, obrigado pelos três meses de estar com nós aí também. Brunão Pitch. Varei pelos sete meses com nós aí também, fião. Mano, o cara pediu pra colocar a música Mansão Thug, mas não sei se tá no clima agora, velho. Deixa eu ver se eu ponho. Eu vou por, velho. Porque depois o cara fica triste. Cadê? Mansão Thug, Stronda. Pô, tem muitos anos que eu não escuto essa, hein. Pronto. Pô, pior que essa música é boa, velho. Mr. Thug. O que será que foi feito do grupo deles, mano? Não existe mais, não? Será? Alguém sabe falar isso aí? Era mó... Lembro que eu me sentia mó... Não é gangue essa palavra. Acho que é Thug, né? Escutava essa assim, ó. Me sentia todo, tá ligado? Fala, Marquinhos. Fala. Satisfação de estar mais um mês na live por o suco da Malasia. Vai longe pra mim. Valeu, fião. Obrigado. Valeu, Spear Marar. Valeu pelos 11 meses aí também, fião. Pô, que merda, galera. Esse jogo aqui não tá dando pra fazer nada, mano. Eles tão dragão. Não tem como eu roubar, velho. Mas eu vou tentar. Vambora. Uh! Caralho, estão não. Então vamos fazer nós. Mano, olha essa Kali, velho. Ela vai me matar de novo, ó. Vou flashar logo, velho. Ia faltar um segundo pro meu E. Pegamos, tá bom. Nossa, o dragão vai ser de vento. Que merda, hein, velho. Perdi, perdemos o flash e a alma vai ser ruim, velho. Pra poder contar. Ai, não para o B dele, não. Boa. Tá oco aí por dentro. Mandade que tu tem de ir pra Nightland com os irmãos. Fala aí, Night, se não tem, fica na mansão. Olha. Do Hulk. Essa é nostalgia? Essa é, viu, mano? Jogava GTA San Andreas com essa música. Olha lá. Sou da época dos Playson. Mano, o que significa Playson? Ajuda aí, mano. E valeu, Conrado Madin, mano. Obrigado pelo sub também, fio. Deixa eu abrir um negócio aqui. Ó. Bom de dar estronda? Não, Playson é outra coisa, pô. O que era o Playson, galera? Boy? É boy? Estou achando que a Twitch não está lhe pagando. Você está tão magrito. Parece um passarinho seco. Um passiro. Uma codoninha frita. Olha esses bracinhos. Parece um galho seco de uma árvore que morreu. Um que tem sem carne. Ô, mané, é que eu sou magro mesmo, mano. Vou fazer o quê? Eu sou magro aí desde que eu nasci, mano. E nunca consegui engordar, não, mano. Por enquanto. Bom dia, Marquinhos. Projetinho breve. Depois coloca um padrinho aí. Que Deus continue te abençoando. Fiquei muito feliz com você no Kiblau. Obrigado. Eu também fiquei, velho. Que Deus vai realizar todos os seus sonhos. Amém. Valeu, Biel. Obrigado e valeu pelo recebo com nós também, fio. Quando eu pude fazer... Entrou aqui, já era. Olha. Bom dia, Marquinhos. Tudo de bom para você e sua família. S2. Valeu. S2. S2. S3. Valeu pelos sete meses, Victor. Mano, se eu não matar esses caras do bot, aí acabou, velho. Tem que matar esses caras, velho. Tô chegando. Aí vai ter um Kong aqui me cacetando, se liga. Flacha mesmo, fio. Senão eu ia te pegar, velho. Tu sabe. Não, velho. Não faz isso não, Katarina. Puxa mid ou dive a bot que é melhor, velho. O cara quer fazer aronguejo, velho. É só ele vir divear, tá ligado? Eu pago de neo se ele dive, ó. Ó, tô pagando de neo. Ah, agora aqui eu chego, velho. Pronto, mano. Tá vendo? E o cara quer me fazer aronguejo. Aqui vai esse aronguejo aqui, ó. Vou sair. Boa. Ui! Bom dia, Kenzie. Hoje amanheci em Goiânia? Ué, como assim? Vem pra cá? Ou tava num lugar e acordou em Goiânia? Pensa. Pior que Goiânia é bom, mano. Você vai fazer o quê aqui? Goiânia, pô, abraça qualquer um. Vou pra base. Tá, vou fazer o quê? Tab ninja. Só que aí eu vou ficar tomando ICA pra essa Kali. Pô, vou ter que fazer Rex Drinker, tá ligado? Tab com Rex Drinker, mano. Acho que é isso que eu vou ter que fazer, velho. Senão eu tomo ICA toda hora. Caralho, ganhamos, família. Perdemo. Tô doidinho pra ir pra Caldas Nova, pensa, escola. Imagina, nó é lá. Qualquer dia eu vou tramar de ir pra lá também, mano. Nem que seja, tipo, um final de semana, saca? Opa. Ninguém viu, ninguém vai, nada de piadinha. Pera aí, deixa eu limpar isso aqui. Bora descer, bora. Voltei de Caldas Nova antes de ontem. Olha lá. Tava onde aqui, fio? Eu lembro que quando eu colei em Caldas Novas, eu fiquei lá no de Roma, mano. Parece que lá é brabo. Tinha um time meu que tinha uma casa lá pregando. Uma coisa gostosinha, ó. Fazer amor. Sou de Caldas Novas e tá lotado, mano. Julho, né, mano? É a temporada, né, velho? No de Roma mesmo? Olha lá, tá vendo? Amor. 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 Outubro, doca. Outubro. Pera. Morrer. Mano, olha o tanto que a cara é injusto, mano. Eu tô falando que LOL é jogo de bonecão. Nossa, é que ele jogou mal. Era pra ele ter matado alguém aqui. Senta lá, cara. Senta lá, seu folgado. Só porque seu boneco é roubado, porra. Nossa, se tivesse um shield da Jana, ganhar uma luta pelo menos, mano, é o que importa. Bora que não vai ganhar essa porra, mano. Já faz dragão e pega a torre. Mano, eu vou rushar mandíbula, galera. Só pra não tomar IK pra cá, mano. É só por causa disso, velho. Vambora. Vai dar tudo certo. Valeu, Revinito. Obrigado pelos dois meses de sub com a gente aí também, meu lindo. Valeu pela braba, pai. Tu morreu com vida? Não, essa vida pós-morte que eu recebi é por causa da runa triunfo, tá ligado? Aí, como eu morri e peguei a assistência, aí eu ganhei triunfo, tá ligado? Fala, Laís. Bom dia, gatinha. Olha lá. Catarina com a gameplay duvidosa? Não, é sério que vocês estão falando que a Catarina tá o crime? O nick dele é Catipintuda. Ele é main Catarina, porra. Eu sou mais ele, mano. Essa Catarina é brabona. Ele vai surpreender vocês ainda. Vocês vão ver. Eu sou full mais ele, velho. E essa Jinx aqui tá forte também. Pena que a gente não tem Exaust pra Catarina. Se tivesse Exaust, o jogo seria muito mais fácil, hein? Como é que eles não tomaram? Parece que eu tô com medo, mano. O mapa tá meio escuro. Não, o Baron eles não tomam, não, mano. Boa. Ui! Bom dia, canalha. Eu sou aqui do Canedão. Ah, eu sou pilantra. E eu sou daqui de Goiânia. Seu pilantra. Pegar esse aronguijo aqui antes, né? Pera aí. Calma aí. Valeu, Maulaiber. Obrigado, filho. Pega o ardezinha de cria. Deixa o head pro cara. Eu tenho o meu item na base. Daqui a pouquinho eu vou lá pegar ele, velho. Bom dia, Lara. Salve, salve, galera. Kenzo, por que tu prefere Eclipse do que Shield Ball? Porque o Spike é melhor, mano. O letalidade é dar mais dano do que só crítico, né? O crítico eu só vou ter a porcentagem do crítico, né? Não é garantido o crítico. Aí eu prefiro por causa do dano. Dá mais dano no World Game. Nossa, que gostoso. Eu assisti, mano. Eu tô saindo vivo, velho. Mano, maravilhosamente linda, velho. Tô muito bem. E o Sei, obrigado pelos 13 meses aí também, paizão. Pô, mano. Que merda não ter morrido ninguém aqui. Cês tão vendo a mana da Sona? A Sona tá com zero de mana. Se ela tá com zero de mana, mano, o que que ela fez? Ela ficou curando, 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 curando. E mais curando, tá ligado? A Sona tá deixando os caras, tipo, full life com o passar do tempo, mano. Então, luta extensa com essa Sona, fode o rolê, mano. Vou pegar mais um campo ali e vou dar B. O Sona é roubado demais, mano. O que achou do rework no Master E? Mano, eu ainda não vi nenhum Master E, velho. Dá solo kill, né? Mas a galera falou que ficou roubado. Então, eu acho que provavelmente eu vou achar a mesma coisa. Uh! Tem que guardar aquele Arauto lá, mano. Aquele Baron, velho. E deixa eu ir pra base logo. E Sivir? Sivir eu vi bastante, mano. A Sivir tá massa, mano. Parece que ela tá dando muito mais dano, né, velho? Se ela pega vantagem no começo, fodeu, tá ligado? Bagulho e castiga. Mano, se pá, eu não faço coletor e vou pra Dominique, hein, galera. Vamos ver. Uh! Não hype um game de Master E, loucão? Talvez, mano. Só pra testar, tá ligado? Acho que dá pra dar ele no teste. Opa! Tá, saio vivo. Pega Sona, qualquer coisa. Você tá sozinha, Jinx. Se você tomar um R aí, vai ser muito ruim. Salve, pai do Veto. Salve. Tira o VJ. Valeu, Sambir. Obrigado pelos dois meses de sub aí também, meu lindo. Tá pedindo pra morrer, meu parceiro. O que você tá fazendo aqui, velho? Busca boa, hein, mano? Parece que eu tô gostando, velho. Tá dando um clima bem agradável. Não gosto dessa calma, mano. Essa cal não é minha, tá ligado? A Chivana que startou, então é tudo na mão dela, velho. Mano, essa música tá me dando mó vibe. Que porra é essa? Tô me sentindo mó gostoso, velho. Vou aumentar a música, foda-se. É Cush tocando, né, mano? Ai, merda. Fiquei parado enquanto eu dei alt-tab. Meu time tá morrendo. Fiquei parado enquanto eu dei alt-tab. Porra, Kenzie, tá na fome. AD toda hora. Mano, esse cara não deve estar me ouvindo, mas eu vou falar. Tô, mano. Tô com muita fome e muita sede, mano. Muita, muita. E é uma fome e uma sede inexplicável, mano. Tamo aí na busca, na luta, beleza? Vamos tentar sassar essa fome e essa sede. E, Gugu, qual a sua fome, mano? Qual a sua sede? Ui! Nossa, quase que eu perdi o bagulho. Deixa eu entrar aqui. Saciar? Eu falei errado? Eu falei o quê? Sassar? Sassar não tá certo, não? Tá certo? Não, papo! Eu achei mó bonito falar, Sassar. Vai, Okong. Fica fazendo o seu dragão aí. Caralho, velho. O cara deu trabalho, hein, velho. Caralho. Sanarda lá. No goianês tá certo. Toma. É isso mesmo. Caralho, estão se empocando, hein, mano. Coisa linda, velho. Pera aí. Caralho, vontade de... Sei lá, sair. Olha. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Puxar mais essa. Mano, vou pegar nível 16. O Kong tá 13, mano. Vantagem da porra que eu abri, hein, velho. Dominique vai fazer o dar mais dano. Deixa eu ver. Vai. Fazer isso. E agora eu vou pra coletora. Vender isso. Uma pink. Tô muito forte, hein, velho. Caramba, eu tô real muito forte, mano. É só a gente grupar, mano. Por mim, a gente grupa top, ó, mano. Puxa mid e grupa top, tá ligado? Acho que eu vou fazer isso, mano. Só que vai ter que ser na próxima wave, provavelmente. Bora lá. Nossa, velho. Meu crítico tá doendo muito, mano. De folga hoje assistindo a live. Bom dia. Bom dia, velho. Tá lindo. Valeu, Jana. Nossa, essa cara é mó folgada, hein, velho. E ela solou a Catarina. Usa as olhas, parceiro. Pô, certeza que ele tinha as olhas e não usou, Botafé. Vai lá. Ui! Bom dia, MC. Bom dia, Lucas. Salve, galera. Escorrega a Rosinha pra mim, Marquinhos. Só pra você, Nogueira. Nogueira folgadinho. Ai, fodeu. Meu time tá lutando sem eu, mano. Desvantagem numérica. Acho que eu não devia ter aparecido top. Trolei. Tô chegando, mano. Quando eu chegar, nós luta. Valeu, Little Carrote, mano. Obrigado pelo sub aí também, meu lindo. O que que é, Little Carrote? É um Carrotinho? Ai, mano. Que agonia. A gente pegou o Baron e nós não levou nada, mano. Literalmente nada, velho. Valeu, Sora, mano. Obrigado pelos cinco meses com a gente aí também, meu lindo. Eu não vou caçar o Kong, não, galera. Eu prefiro levar a torre do que caçar ele, mano. Esse aqui é gameplay adulto, tá ligado? Deixa o cara lá, todo bobo, correndo. Ah, é cenoura? Pra mim, que Carrote era um... Uma ave, mano. Que brisa. Caralho, Kong, você já tá aqui, brother. Já vai voltar pra base também. Pra base lá, doidão. Continua, continua, Catarina. Pula nele de novo, mano. Eu completo o dano, fio. Agora você quer ir com a Sona, mano. Com a Sona do lado, apertando o R. Olha isso. Vou sair daqui, velho. Vou pegar meu itemzão e vambora. Pau na máquina. Catarina trollou ali agora, né, galera? Porra. Tipo, ela não foi pra cima na hora que era pra ir. Aí ela foi pra cima na hora que não era pra ir. Deixa eu ir baixo aqui, que eu vou ter que fazer um milagre, mano. Pra defender. Bora, let's go. Que dizer o quê? Do Graves resetar o auto-ataque também? Mano, eu acho que ele só dá a impressão que reseta, mas não reseta não, tá ligado? Pra que é só a impressão mesmo. Tô sendo chatão, hein, mano. Vamos deixar esses caras puxar de graça. Limpei a wave. Dei dano. 400 de dano. Pode ir, que a Sona tá sem útil, velho. Dei um Qzinho lá atrás. Bem gostoso esse Qzinho que eu dei. Vou bater nos Minos pra ver se eu dou auto-ataque na Kali de Caneco. Matou todo mundo. Matou mais um. Agora a Catarina fez história. Fala dela, família. Fala dela, mano. Agora ela fez história, mano. Fala, Marcola. Bom dia aí, galera. Pode falar. Tanca, tanca, Chivano. Se você for inteligente, você tanca. Isso, garoto. Agora, se o Kong foi esperto, ele tinha segurado essa wave. Tem que ser GG, mano. E aí, vocês acham que é GG ou não, galera? É GG ou não? Tem que ser GG. Tem que ser GG. Nossa, o Kong foi fazer dragão. Que cara troll, velho. Caralho, o cara não tentou segurar a wave. Não tentou segurar nada, mano. Caralho, velho. Que cara troll. Vou pegar o dragão. Ele podia ter se matado pra ganhar tempo. Aí o time dele ia nascer, velho. Aí o time dele ia nascer, velho. Attack,oire.